Oi, galerinha do oitavo ano. Então, gente, pra hoje, vocês vão assistir aos vídeos que disponibilizei, os links lá no Zap, também no Google Classroom, sobre o diário de Anne Frank, tá? Então, o trecho a seguir é o livro do diário de Anne Frank, que diário quer dizer algo íntimo. E ele é lançado em 1947. O diário da jovem Anne Frank, vítima dos nazistas da Segunda Guerra Mundial, tornou-se um dos livros mais conhecidos e lidos no mundo. A parte inicial do diário traz relatos da vida de Anne em Amsterdã, na Holanda, semanas antes de ela e seus familiares se refugiarem em um sótão por mais de dois anos. Como você imaginaria a rotina de Anne antes dos trágicos acontecimentos, certo? Então, vai estar disponível dois podcasts sobre a leitura desse texto. Vocês podem fazer a leitura dele acompanhando junto com os vídeos, certo? É uma forma de vocês entenderem o texto, de acompanhar a leitura feita, certo? Pelo YouTube, vai estar disponível. Eu vou também postar no grupo do WhatsApp. E aí, você vai ver, sábado 20 de junho de 1942. Então, todo o diário, ele vai ter data, dia em que foi escrito, certo? E ela vai fazer um relato pessoal do que aconteceu naquele dia pra ela, certo? E aí, também tem o relato do sábado dia 20 de junho de 1942. Ela chama do diário dela de Kitty, certo? É uma forma carinhosa que ela tinha do seu diário, tá? E aqui, 24 de junho de 1942, tá? E aí, a interpretação textual sobre esses trechos do diário de Anne Frank. Então, o que você pensou sobre a rotina de Anne Frank? Se confirmou após a leitura, compartilhe com seus colegas. Então, você vai dizer e escrever o que é que você achou, né? Dois. Mesmo que você não conhecesse o título do livro, ao ler o texto, poderia reconhecer, compartilhar o diário? Aponte que elementos do trecho você reconhece como características desse gênero. Eu vou postar também. Lembre-se que nós já vimos uma parte do diário que ele tem características comuns, como a data, a sua assinatura final. Então, vocês devem observar isso daí. O trecho do diário que você leu conta uma pequena parte da sua vida. Aí, ó, pergunta A. Em que datas foram escritas essas páginas do diário? Por que os autores de diários costumam anotar os dados de seus registros? Relações ou resposta ao fato desse gênero ser denominado diário? Tá? Diário quer dizer dia a dia. Então, ela registrava o seu dia a dia. Por isso que é chamado de diário. Letra C. O que N relata a cada uma das diferentes datas do texto que você leu? Faça uma síntese de cada uma delas. Então, você vai dizer, síntese é um resumo do que ela falou a cada dia. Certo? Então, vocês também poderiam estar fazendo o seu próprio relato, o seu diário do dia a dia, estando em casa, estudando em casa. Tá? Na quarta questão. Sobre os dias 14 de junho e 20 de junho descritos no diário, responda. Então, você vai responder essas três questõezinhas relacionadas a essas datas, referentes a essas datas. Então, o autor de um diário registra os fatos, acontecimentos dia após dia. Como não é possível relatar todos os momentos de um dia, a pessoa que escreve registra apenas os acontecimentos que, de alguma maneira, tem maior importância para ela. Então, foi o que ela registrou. Então, vocês precisam somente copiar as perguntas. Esses trechos dos textos não é necessário copiar. Certo? Então, releia esse trecho, dia 20 de junho de 1942. Esse fragmento mostra que o registro de um diário não se limita ao relato das ações. É possível relatar também sentimentos. Qual o sentimento de ano nesse trecho? Então, vocês vão identificar isso. E sua opinião, o que pode ter levado N a fazer-se reflexão sobre as pessoas? Existe no caderno outro trecho que comprove que, além de relatar fatos, um diário também apresenta pensamentos do autor sobre si mesmo e avaliações sobre as pessoas e os acontecimentos à sua volta. Na sexta questão, releia o parágrafo iniciado por depois de maio de 1940, no trecho em que Ana relata o dia 20 de junho de 1942. Em seguida, responda. Então, você vai voltar lá no texto. Aqui, ó. 24 de junho de 1942. E vai responder essa sexta questão. 20 de junho de 1942. Certo? Esse 20 de junho de 1942. Você vai voltar o texto e vai reler. Para responder essa sexta questão. Apesar de viver um mundo em que predominava a intolerância, Ana relata em outros textos gestos de companheirismo. Cite algum deles. E aí vai dizer. No relato são apresentados conflitos externos à personagem e também alguns conflitos íntimos. Releia os quatro primeiros parágrafos do relato e indique um conflito relacionado à emoção de N. Tendo em vista que N tinha 13 anos, vai escrever o texto. Você considera esses conflitos emocionais como a idade dela? Se você também passou por esses conflitos, né? Ou se está passando. No diário íntimo, resistam-se não apenas fatos do dia a dia, mas também pensamentos, impressões que esses acontecimentos provocam. Geralmente pode ser confidencial. Ou diário é considerado para seu autor um interlocutor em que confia e para o qual pode revelar segredos e reflexões íntimas. Então, ela tinha como querida Kite. Ela tinha como seu diário, como seu confidente. Então, a relação entre o autor e um interlocutor, que era o próprio diário. Em geral, quando a pessoa fala ou escreve, ela se dirige ao interlocutor. Qual é o interlocutor de N. Frank nesse diário? Quem é a pessoa a quem ela se dirige? Sabendo que o significado de inanimado é algo que não possui vida, podemos chamar o interlocutor de N. Frank de inanimado? Explique. Quais são as vantagens de ter esse tipo de interlocutor? A maior parte das pessoas que mantêm o diário não pensa na publicação de seus textos. Em sua opinião, o que as motiva a escrever? Leia o texto a seguir, retirado do prefácio, quer dizer, do início do diário. E aí você vai responder essas perguntinhas. Que providências foram tomadas por N. ao saber que haveria a publicação de testemunhos, cartas e diários sobre a guerra? Você acredita que a expectativa de um livro ser publicado em um livro tenha alterado significativamente a escrita inicial da autora? Quando Anne Frank ganhou o diário, ela revelou que não pretendia mostrar a outras pessoas, em sua opinião, porque ela mudou de postura. O autor de um diário íntimo tem apenas a si mesmo como interlocutor. Essa situação é alterada quando o diário é publicado em seu livro ou em outros meios, pois a edição tende, de algum modo, alterá-lo com vistas a proteger os interesses das pessoas envolvidas. E aí, para você finalizar a atividade, você vai fazer a décima primeira questão e a décima segunda. Então, anote aí, em um texto, quando se percebe o relato de pensamentos do autor, revelados nas frases opinativas e também na escolha dos fatos relatados, na seleção do vocabulário, no emprego de determinados adjetivos, há uma criação de efeito de sentido, que quer dizer a subjetividade. Diários íntimos são, então, textos predominantemente subjetivos, porque é aquilo que relata os seus sentimentos, o que você acha sobre as pessoas, sobre você mesmo, pois aquele que escreve procura apresentar uma visão pessoal dos fatos e o valor que atribui a eles. E aí, essa é uma pergunta pessoal. Nos dias atuais, é como as pessoas viverem com pressa, voltadas para seus afazeres e obrigações? Sobra pouco tempo para atividade que não tem utilidade, prática ou retorno imediato. Então, você faz registros da sua vida? Se sim, quais são os motivos que impulsionam a você? Então, acredito que no momento que a gente está vivendo essa quarentena bem prolongada e mais tempo em casa do que em outros lugares, você tentou fazer seu diário? Então, qual a importância de reservar um tempo do dia para refletir e escrever sobre os acontecimentos, os amigos e a própria vida? Você já parou para pensar nisso? Então, se você escreve, né? Se lhe alivia, muitas vezes alivia escrever e colocar os sentimentos para fora, de alguma maneira, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido como será feita a atividade e até logo!